E o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí vai lançar hoje, na verdade, o módulo Sentinela do Sistema Júlia, né? Que é a justiça auxiliada pela inteligência artificial, que é uma ferramenta inovadora, para o combate à violência doméstica. E a gente vai lá com a Hidria para trazer mais informações com a gente. Bom dia, Hidria. Isso aí mesmo, Stefânia. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Bom Demais. O Júlia Sentinela, de fato, é mais uma ferramenta para combater a violência contra a mulher, através, então, de um aplicativo de mensagens. E quem vai entrar em mais detalhes agora sobre esse assunto, já que o lançamento será logo mais aqui no TJ Piauí, a partir das 11 horas da manhã, é o Jimmy Magalhães, que é integrante do Opala Lab. Bom dia, Jimmy, tudo bem? Bom, primeiro, falar sobre o objetivo e a importância do Júlia Sentinela. Bom dia, obrigado. O Júlia Sentinela é mais um módulo da Júlia, que presta um serviço ímpar para a sociedade, que é aproximar a vítima de violência doméstica do judiciário. Agora, ao invés de precisar ir diretamente à delegacia, a vítima pode, usando o WhatsApp, fazer um pedido, pedir ajuda via a Júlia Sentinela, via o WhatsApp, com linguagem simples, conversando com a Júlia. Vamos explicar direitinho, né, Jimmy, como é que vai funcionar, então, essa nova ferramenta? O Júlia já existe desde o início do ano passado, né? Agora é mais um módulo, como bem disse aí a Estefânia, no começo aqui da nossa entrada aqui ao vivo, do nosso link. É o seguinte, você vai salvar no seu telefone agora o número 8128-8015, que é o número de WhatsApp, não é isso, Jimmy? Então, explica para a gente, a partir daí, a partir desse número salvo, como é que essa mulher, que está sofrendo violência doméstica, pode, portanto, fazer a solicitação da sua medida protetiva? Perfeito. O número 8129-8015, a mulher pode acessar o WhatsApp e conversar, conversar com a Júlia, pedindo ajuda. Por exemplo, o meu companheiro está me agredindo, o meu companheiro está me maltratando. Qualquer conversa aqui, nesse sentido, a Júlia muda o contexto. Nesse momento, ela entra num momento de sentinela, de proteção. Ela pergunta se a mulher quer ajuda, quer uma medida protetiva, e começa a fazer algumas perguntas, perguntas com linguagem simples, para facilitar o acesso. Então, ela responde um formulário, o FONAR, Formulário Nacional de Avaliação de Risco. É um formulário desenvolvido pelo CNJ, que nós implementamos dentro do WhatsApp. Ao responder essas perguntas, ao final, a Júlia pergunta, pede uma selfie, para comprovar a identidade, e, no final, a medida protetiva é protocolada diretamente no PJE. Ou seja, já vira um processo judicial, e, em até cinco minutos, o juiz competente é avisado, também via WhatsApp, pela Júlia. Então, vamos só repetir o número, Jimmy, para quem está acompanhando agora o BOM DEMAIS. Qual é o número do Sistema Júlia? 9-81-29-8015. 9-81-29-8015. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações aqui passadas pelo Jimmy, né, direto do Tribunal de Justiça. E só para repetir aqui, para reforçar, né, o lançamento oficial será a partir das 11 horas da manhã. Eu volto com você, Stefânia. Muito obrigada, Hidria. E, já, já, a gente traz também, depois a gente vai trazer mais informações sobre esse sistema, o Júlia, que ganhou premiação, viu, gente? Aí, também, que a gente gostaria de pontuar.